Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo Cora no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de ativar as notificações do aplicativo Cora e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui, pessoal, o aplicativo Cora. Está na letra C, está em ordem, está logo aqui, eu clico. E aí, gente, eu venho aqui em cima em notificações, eu clico, o meu aqui já diz que estão bloqueadas as notificações do aplicativo Cora. Para ativá-las, basta vir aqui em cima e exibir notificações no canto direito na bolinha, eu clico e pronto, tá? Vou desativá-las novamente, pessoal, somente para ensinar a segunda forma de ativar as notificações do aplicativo Cora. Vou parar até iniciar do meu celular, clico segundo o filme no aplicativo Cora e venho aqui em cima, neste ícone círculo, eu clico. Novamente, venho aqui em cima em notificações, eu clico. Venho aqui em cima em exibir notificações no canto direito na bolinha, eu clico e pronto, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau! Tchau!